Bom dia pra você que acompanha a programação da TV Alesi. Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021. Estamos no ar com o Congresso em Pauta, o programa que destaca os assuntos que estão em pauta no Congresso Nacional. Se você quiser participar e entrar em contato com a gente, envie sua mensagem pelo WhatsApp 988-528-774. No programa de hoje vamos falar sobre startups. Segundo a Associação Brasileira de Startups, o Brasil tem 12.700 startups. Esse número representa um crescimento de 27% em relação a 2018, quando eram 10 mil empresas e 20 vezes mais do que em 2011, ano em que foram contabilizadas 600 empresas desse tipo. Com modelos inovadores de negócio, essas empresas precisavam de um suporte legal que fomentassem o ambiente em que elas estão inseridas. Por isso, no dia 11 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar 146 de 2019, que ficou conhecido como Marco Legal das Startups. O projeto agora aguarda a sanção presidencial para virar lei. Vamos acompanhar uma matéria feita pela TV Câmara no dia 11 de maio, quando o plenário da Câmara concluiu a votação desse Marco Legal. Vamos acompanhar. A Câmara concluiu nesta terça a votação do Marco Legal das Startups, que traz medidas de estímulo à criação de empresas de inovação. Os deputados mantiveram o texto aprovado pela Câmara no final do ano passado, que prevê incentivos fiscais às empresas inovadoras sem limite de prazo. Mas seguiram o texto do Senado, que excluiu a possibilidade de os gastos em tecnologia serem abatidos do imposto sobre o lucro líquido. A matéria segue para a sanção presidencial. Vamos hoje comemorar um importante avanço para as startups no Brasil. É uma lei que moderniza a visão sobre este setor e eu tenho certeza que vamos poder comemorar ainda muitos IPOs na Bolsa de Valores de Startups, que poderão se tornar empresas de grande faturamento, geração de empregos e oportunidades, em especial para os jovens. Segundo dados da Startup Base, há 22 startups mapeadas em Sergipe, distribuídas entre os segmentos de educação, software, big data, saúde e bem-estar, telecomunicações, entretenimento, finanças, segurança e defesa. Mas na prática, esse número pode ser bem maior, já que muitas não estão nessa base de dados. Aqui no estado, o Sergipe Parque Tecnológico, o Sergipe Tech, trabalha no fomento à criação de empresas de base tecnológica. Entre suas áreas de atuação está a incubação de startups. Seu gestor de estudos, projetos e inovação, Marcelo Dózia, falou com o Congresso em pauta sobre o trabalho do Sergipe Tech e a importância dessa nova lei para as empresas sergipanas. Vamos ver o que diz Marcelo Dózia. O Sergipe Tech existe com a função de dar um apoio ao desenvolvimento de startups aqui no estado de Sergipe. O parque conta com toda a infraestrutura necessária para que empresas desse segmento de tecnologia possam vir se instalar aqui na nossa infraestrutura e assim poder desenvolver os seus negócios e prosperar, fazer a tração do seu negócio. E no último dia 11 foi aprovado na Câmara dos Deputados um marco legal dessas startups. Isso é muito interessante porque vai desburocratizar a questão da abertura dessas empresas de tecnologia e que possuem no seu centro a questão da validação do seu modelo de negócio, na validação do seu produto. Então eles trabalham com muito risco. Então a questão do marco vai facilitar tanto a abertura como também o fechamento dessas empresas, se não derem certo. também tem um apoio na redução de algumas barreiras legais para que possa ser feito teste de produto. Isso ajuda a nossas empresas aqui de Sergipe Panas. Então os empreendedores que têm vontade de abrir uma empresa no segmento tecnológico e que normalmente possuem medo de abrir um CNPJ e com isso não conseguir manter essa empresa. E com o advento do marco vai ajudar muito a criação de novas empresas, novas empresas na área de tecnologia, ajudando também na criação de novos empregos, na geração de renda para o nosso estado. E esperamos aí a promulgação desse marco para que todos poderem se beneficiar do que foi proposto. A gente acompanhou aí a situação das startups aqui no estado e todo o programa de incentivo, mas para a gente destinchar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está convidando aí o presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais, Hugo Gialanza. Bom dia, Hugo. Seja muito bem-vindo aqui ao Congresso em Pauta. Eu gostaria de começar a pergunta para você destrinchar aí para a gente, para os nossos telespectadores, qual é o conceito de uma startup? Como vai, Clécia? Parabéns pela iniciativa de trazer essa pauta para o programa. É um tema muito importante para o nosso país, é um tema que está em voga aí, as coisas estão acontecendo, estão se conectando todo dia na vida das pessoas, mas para definir o que é uma startup, é uma organização em busca de um modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. Então, uma organização, um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio significa dizer que ele não existe, né? E a condição para que seja uma startup é que ele seja repetitivo e escalável. A escala é tomar a projeção nacional, mundial, né? São esses aplicativos aí que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Qual é o impacto de uma startup aí para a economia do país? A gente sabe que esse marco legal que foi aprovado, talvez não tenha sido o ideal que vocês tanto discutiam em alguns aspectos, principalmente o trabalhista, mas qual é o impacto para a economia depois da aprovação desse marco legal que aguarda a sanção presidencial? Então, eu arrisco dizer que os empreendedores de sucesso hoje que nós vemos nas capas das revistas deixarão de existir a partir do momento que essas empresas começarem a tracionar seus modelos de negócio aqui no país. Eu acho que isso já está ocorrendo, uma prova disso é que nesse quadrimestre essas empresas receberam de Venture Capital, de fundos de investimento, mais ou menos 2,3 bilhões de dólares. Isso tem atraído muitos recursos para esses modelos de negócio. Isso tem gerado impacto até no emprego de pessoas. Existe um apagão de mão de obra para atender essas empresas. Isso gera também uma grande oportunidade de vagas de trabalho para um monte de obras aí do estado de vocês. Com relação a esse novo marco, ele vai aprimorar de que forma esse ambiente de negócios? Primeiro, eu queria esclarecer por que um marco de startups. E aí eu vou parafrasear a fala do nosso ministro, Marcos Pontes, porque diferentes devem ser tratados diferentes. Hoje existe um marco legal de C&T, de ciência e tecnologia, e hoje também foi colocado em pauta o marco legal das startups, que deve partir para uma assinatura presidencial nos próximos dias. Mas esse marco tem três princípios sendo mantido. O primeiro é o princípio da atuação da administração pública frente a essas empresas, o aumento da oferta de capital para investimentos e disciplinar as licitações dentro dessa persona, desse perfil de empresa inovador, que tem risco. Geralmente a administração pública não gosta muito de firmar contratos com empresas que geram esse tipo de incerteza. Mas tudo isso está sendo pensado com qual objetivo? Reduzir a insegurança jurídica, para que investimentos cheguem nessas empresas. Para você ter uma ideia, antes disso, os investidores poderiam ser solidários ao entrarem num contrato social dessas empresas. Então, o empreendedor que por acaso deixa de pagar tributos estaduais, federais, e também os encargos trabalhistas, esse investidor poderia ser acionado. Mas, na verdade, ele é um investidor. Por que ele vai assumir esse risco? Se o objetivo dele é potencializar o investimento dele, gerar performance para esse investimento. E, além disso, nós sabemos que essas empresas têm grandes riscos. Então, a gente precisa estimular e gerar essa segurança jurídica para que todos os partícipes desse ecossistema possam se encaixar e ter segurança dos seus papéis. É muito comum as pessoas acharem que vai regulamentar, as coisas vão piorar, né? Se a gente estivesse falando hoje de uma Copa do Mundo, onde o nosso país, que é reconhecido mundialmente pela sua performance no esporte, e teria um pênalti no final do jogo, onde isso inviabilizasse o título da nossa nação, da nossa seleção, né? Como é que nós nos sentiríamos, né? Injustiçados. Então, a regra não é algo ruim. Ela vem para beneficiar, para gerar um entendimento claro sobre as coisas, para que todo mundo possa trabalhar e empreender da forma certa. Hugo, para a gente detalhar a questão das startups aí na compra do setor público, nessa parceria de convênios e de contratação, como é que vai funcionar a partir da sanção presidencial? Essas empresas, né? O risco dessas empresas vão ser atenuados, né? Para que tenha digitais que selecionem essas startups através de desafios, né? Inclusive, existe um termo aí chamado encomenda tecnológica, que é uma possibilidade que a administração pública pode optar por contratar através de um desafio, onde ele seleciona cinco empresas, e essas empresas são responsáveis por gerar uma solução. Não aquela que o termo de referência, o projeto básico, já definiu. Porque isso, às vezes, anula a criatividade, né? De você executar ou resolver um problema de outra maneira, né? Se você define como fazer, você limita a criatividade ou a forma de resolver aquele problema. Então, a lógica aqui é fazer com que essas empresas, elas gerem inovação e outras maneiras de solucionar os problemas da administração pública e da sociedade, né? Através do estímulo do poder de compra do governo, né? Nós sabemos que o governo hoje é o maior cliente da América Latina. Então, não dá para desconsiderar ele como um agente fomentador da inovação e dessas empresas. E aí, a gente tem aqui um ponto muito destacado na lei, que chama sandbox, né? Que é como se fosse um ambiente regulatório, onde você pode receber temporariamente uma autorização para você executar uma atividade, sem burocracia. Então, eliminando, por exemplo, alvará de funcionamento, eliminando, por exemplo, uma licença para que você tirar por um tempo indefinido, né? Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, testar um drone, você precisa de uma autorização. Então, aí no estado de vocês, se isso for competência da região de vocês, né? O desenvolvimento desse tipo de tecnologia, poderiam se pleitear aí na Assembleia Legislativa, né? Um projeto de lei em que regularizasse, né? Criasse esse sandbox para a criação desse tipo de empresas. Onde as empresas não precisariam sofrer, ser desafiadas a essa jornada burocrática que asfixia o empreendedor, né? Você ter que se desprender de tempo, né? Sendo que a necessidade maior é você encontrar esse novo modelo de negócio, né? O empreendedor, ele deveria estar focado em encontrar esse tipo de coisa. Isso deveria ser o foco dele. Mas o sandbox é algo incrível, que pode viabilizar, por exemplo, também carros elétricos. Você pode desenvolver... Como é que você vai fazer um carro autônomo? Esse carro autônomo vai transitar nas ruas da cidade sem uma autorização? Então, em uma determinada região, você poderia, através de um regulatório desse, um sandbox, definir que aquele é um ambiente de teste para esse tipo de coisa. E isso perdurar por vários anos. E, inclusive, o parque tecnológico aí de vocês ser um propulsor, como eu ouvi agora a fala do colega anterior, de fomentar esse tipo de coisa, pela competência da cidade, né? O que que... Isso deveria ser feito um diagnóstico e estabelecer, por exemplo, qual é a competência, a vocação do Estado de vocês no desenvolvimento dessas tecnologias, frente, por exemplo, à matriz econômica da cidade. O Hugo, com relação à abertura e fechamento, né, de uma empresa, sociedade anônima, sociedade limitada, como é que esse marco legal facilita aí a abertura? Esse tema é bem importante. Eu, particularmente, há uns cinco anos atrás, a gente se envolveu em uma iniciativa chamada PAC-PME, que depois se tornou Brasil Mais Competitivo. e o objetivo dela era desburocratizar o acesso à Bolsa de Valores. Existe uma casta de empresas que acessam esse tipo de financiamento, né, que é um lançamento de ações na Bolsa de Valores, e poucas empresas acessavam isso. Precisa ter uma ideia. O nosso índice, né, de empresa lançada na Bolsa de Valores, há alguns anos atrás, era inferior à Mongólia. Então, nós temos poucas empresas acessando esse tipo. Essa barreira foi rompida a partir do surgimento dessas empresas. Na verdade, o mercado financeiro, ele não consegue colocar uma venda para o que está acontecendo. Existe um crescimento muito grande dessas empresas, onde o mercado, que é especulativo, ele tem interesse de se apropriar. Mas qual é o problema de você ter uma sociedade anônima, né, porque com essa regulamentação da sociedade anônima, você tem uma burocracia, um índice de governança, que também é um fator que asfixia uma pequena empresa. Antigamente, os investidores queriam que você tivesse uma SA. Então, era dito que você, se você suportar a governança da SA, ah, você é uma boa startup, né. Mas, na verdade, não seria isso uma responsabilidade inicial da empresa. Se essa empresa tem o objetivo de encontrar um novo modelo de negócio, isso não deveria ser uma energia a ser desprendida com isso. Então, hoje, foi criado, no marco legal de startups, a figura da sociedade anônima simples, onde toda essa carga burocrática da governança de uma SA, ela é minimizada. Então, fazendo com que essas empresas possam ser uma sociedade anônima, mas na figura, nessa nova figura, nessa nova modalidade, que foi um grande avanço para eliminar essa energia desprendida no campo burocrático da construção de um negócio. Diminuiu o risco também ou não? Sim, eu acho que o principal redutor do risco é a questão do investimento, o Ângel, né, de você, hoje, possibilitar que o investidor, ele não tenha, ele não entre no passivo, né, trabalhista, ele não seja solidário nesse processo, né. Então, essa decodificação na lei da figura do investidor, ela foi muito salutar para o desenvolvimento desses negócios, e, claro, né, como um dos princípios aqui é o aumento da oferta de capital para investimento, quando você resolve esse problema, esses investidores, eles se sentem muito mais à vontade a fazer esse investimento, né. Hugo, com relação à geração de emprego aí das startups, né, tem uma questão trabalhista que talvez não tenha avançado tanto, né, no marco legal, qual é, e tem algumas críticas, né, das startups e de quem dirige as startups. Eu queria que você dê esse frase para a gente, que eu acredito que tem a ver com a ação das leis para quem trabalha numa startup comprar de forma mais barata. Eu queria que você destrinchasse para a gente aí direitinho esse assunto. É, claro. Por experiência, aqui na associação, na Brasil Startups, a gente tem atuado direto na Câmara, né, no Senado, ajustando, participando dos interesses aí desse setor. E, se não me falha a memória, em 2016, nós tivemos uma participação junto com a Câmara na área de finanças lá, com o deputado Paulo Derney, era um projeto de lei do senador Agrippino, né, que criava uma lei de incentivo às startups, né, que não é esse marco legal, era uma outra lei. A gente participou desse processo desde o início. E a gente entendeu que não existia maturidade no momento para que esse projeto fosse viabilizado. Por que eu estou citando isso? Porque o nosso entendimento é que esse marco legal ele sofre melhorias com o tempo. Até alguns temas vão ser pacificados com o tempo, né. É claro que nós gostaríamos que muitas proposições que foram feitas, elas tivessem sido pleiteadas ou aceitas, né, nessa redação atual. Mas um dos fatores, assim, que geram uma certa, um desconforto, né, da não aceitação desse tema na redação atual é sobre o stock options, né. Que é o que é isso? Esse termo pode ser estranho aí para algumas pessoas que estão ouvindo, ouvindo, né, a nossa fala, mas o stock options é uma remuneração, é um direito de compra para um colaborador. O que acontece? A gente está tendo muito menos acesso, existe uma concorrência muito grande por mão de obra nessa área de inovação e tecnologia. E os empreendedores, eles estão sendo desafiados a criar benefícios para reter esses colaboradores em suas empresas, né. E o stock options é uma forma de gerar uma conexão muito forte entre esse colaborador e a empresa. Ele vira sócio do negócio, mas mediante entregas, né. Então, o que aconteceu? Foi a receita federal enxerga isso como uma forma de ganho de capital para esses colaboradores. Isso geraria impacto, por exemplo, no FGTS. O que tem acontecido nos bastidores é que essa prática ela acontece de uma forma informal, né. E o que a gente todos aí queriam, né, era que isso fosse regulamentado como uma prática normal, de mercado. E aí, a ausência disso gera uma insegurança porque colaboradores podem entrar na justiça trabalhista para materializar essa figura, né, desse estoque óptico como um ganho de capital, alguma coisa que possa ser incrementada nos benefícios trabalhistas desse colaborador. Então, se algum tribunal julgar isso, isso pode virar uma jurisprudência e isso também anular, vamos dizer, esse instrumento que é praticado no mundo inteiro, né. Então, a gente entende que alguns temas vão ser superados, né, com o tempo. Então, a gente precisa dar tempo para que as coisas sejam maturadas. Hugo, a gente está finalizando nossa entrevista, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, baseada nesse marco legal aí aprovado que está aguardando a sanção presidencial, o que é que isso representa nacionalmente e localmente para os estados brasileiros, né, a facilidade e a mudança de mentalidade, né, na economia do país. Claro, é, bom, a gente vê isso, assim, como uma benção divina para o nosso país, esse reconhecimento, a velocidade que esse marco legal, ele foi desenvolvido, ele foi pleteado, a gente entende que a matriz econômica de muitos estados irá mudar, que o nosso país, ele vai ser reconhecido mundialmente pelo lançamento dessas empresas, a gente viu aí uma matéria muito, era meio sensacionalista, mas ela dizia o seguinte, que a gente está vivendo hoje o país, o mundo, quer dizer, o Brasil teria mais ou menos cinco milhões de startups, né, o marco legal possibilitaria a criação de cinco milhões de startups, talvez ele fez uma conexão, o número de e-mails, né, pela simplicidade de você fazer um ajuste no contrato social, no estatuto, para que você possa se tornar uma startup, né, então que todo mundo gostaria de ser, né, uma startup, mas isso é muito benéfico para o nosso país, primeiro porque estão reconhecendo na definição de startup um negócio chamado modelo de negócio, isso é até difícil, assim, muitos empreendedores tradicionais nem sabem o que é isso, e isso é o fator crítico de sucesso para você criar uma empresa, uma organização que seja valiosa, né, é você entender o que é modelo de negócio, então, tanto para aqui onde eu estou, no Distrito Federal, onde é a nossa sede, como para o Estado de vocês, eu acho que faz muito sentido os seus representantes, o mais rápido possível, enxergarem isso e representarem algum tipo de projeto de lei a regulamentação disso localmente, né, definir, fazer um estudo, né, e projetar isso de uma forma, estimular isso, tanto na administração pública, né, como um agente formatador, mas também aí nos órgãos legislativos para sejam criadas aí essas leis que beneficiam essas empresas, né, hoje nós vamos ter aí um evento de GovTech, né, que é para fomentar tecnologias para o governo, e é uma iniciativa para que sejam criadas essas inovações, que vocês possam aí, no Estado de vocês, criar muitas iniciativas como essas, tá? Obrigada, Hugo, pela sua participação aqui no Congresso em Pauta e seja sempre bem-vindo. Obrigado, agradeço aí o convite e até a próxima. Até a próxima. Vamos agora saber o que é notícia no Congresso Nacional. A Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, será ouvida hoje pela manhã, terça-feira, como testemunha na CPI da Covid do Senado. Na noite de sexta-feira, dia 21, Maíra conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, o direito de permanecer em silêncio se for questionada sobre fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, período que coincide com a crise de falta de oxigênio nas UTIs de Manaus. Ainda no Senado, está na pauta de votação desta terça-feira, dia 25, o projeto de lei que qualifica a educação bilingue de surdos como uma modalidade de ensino independente. É o PL 4909 de 2020. Esse projeto estabelece que a educação bilingue de surdos tem a língua brasileira de sinais a libras como primeira língua e o português escrito como a segunda língua. Já na Câmara dos Deputados, pode ser votada nesta terça-feira o projeto que estabelece uma transição para a cobrança de encargos e tarifas de uso dos sistemas de distribuição por parte dos micro e mini geradores de energia elétrica. É o PL 5829 de 2019. Também está na pauta a medida provisória 1024 de 2020 que prorroga até outubro deste ano as regras para o reembolso de voos cancelados pelas empresas aéreas para os casos de desistência do consumidor. A proposta também estende o prazo de vigência de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia de covid-19. A sessão do plenário está marcada para as 3 horas da tarde de hoje. O Congresso em Pauta fica por aqui. Chegamos ao fim de mais uma edição. Mas se você quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram arroba TVAlese 5.2 no Twitter TVAlese. Nossa programação toda consta lá no YouTube TVAlese. Eu fico por aqui mas amanhã eu volto. Um abraço para vocês. Tchau.